Quase todos os jogadores já tiveram aquela sensação horrível de ver um jogo muito aguardado sendo cancelado, seja de franquias muito conhecidas ou de jogos totalmente novos, bem promissores, mas não dá pra negar que é bem frustrante ver diversas promessas indo pro ralo. E o pior é saber que muitos desses títulos cancelados poderiam ter sido incríveis, infelizmente o fechamento de estúdios ou por problemas ao longo do desenvolvimento, essa é uma situação bem normal na indústria dos games, e por isso vamos relembrar desses jogos cancelados que poderiam ter sido maravilhosos. Atmosphere é um jogo de ação inédito para o Super Nintendo baseado no jogo de tabuleiro australiano do mesmo nome, periodicamente um personagem chamado Gatekeeper aparece na tela e dirá algo que afeta no jogo, e então talvez não seja surpreendente que a empresa desenvolvidora do jogo em sede na Austrália, a Beam Software, tenha decidido utilizar o conceito do jogo. O arquivista dos videogames chamado DRX encontrou um protótipo desse jogo e foi uma coleção de EPRONs que provavelmente foram originalmente destinadas a uma revista europeia. O prototipo tem data de 12 de julho de 1994, o jogo estava em um estado de conclusão bastante avançado, provavelmente em torno de 85%. O estilo do jogo é um cinematic platform, a maioria dos níveis são relativamente completos e são baseados no jogo de tabuleiro, estilo que tem múmias, vampiros e etc, baseado em figuras históricas e outros em folclóricos. Os cenários são bastante estranhos e incluem coisas como uma discoteca monstruosa, os controles são bastante bons, mas o design dos níveis é um pouco confuso e pode ser frustrante, com lacunas em plataformas de muitas vezes que são quase inacessíveis. Existem itens colecionáveis como dados, caveiras, mas neste prototipo não está claro qual é a finalidade deles. Os gráficos são muito bons e o design de som funciona muito bem, especialmente com o Gatekeeper. Eu acho que o motivo do cancelamento deste jogo teria sido os problemas para se destacar no mundo concorrido do mercado de 16 bits, ou talvez porque o jogo de tabuleiro não fosse tão popular o suficiente para impulsionar as suas vendas do game. Super Shadow of the Beast é um jogo de plataforma de ação baseado no jogo do Amiga, no mesmo nome que seria a versão aprimorada do jogo da mesma. A plataforma em ação, Shadow of the Beast, da Psynosis, tem esse tema estranho que é uma mistura de fantasia, terror e ficção científica. A versão do Super Nintendo estava sendo feita pela empresa chamada IGS e a Nintendo Power mencionou que ele foi mostrado na CES de 1992, que parecia melhor do que as versões dos jogos para PC. O prototipo do jogo existe e vazou pelo grupo da cena Premiere em setembro de 1993, um pouco depois da exibição da CES. Os direitos autorais da tela de título provavelmente indicam que isso vazou muito tempo depois do cancelamento do jogo. O jogo é incrivelmente difícil e há muitas sessões onde você descobre o que será essencialmente impossível não sofrer danos. O medidor de danos é bastante liberal na dificuldade, mas fácil, mas praticamente tudo atingirá você antes que você possa acertá-los. Outra coisa frustrante é que o personagem sofre danos até mesmo em pequenas quedas. Existem apenas alguns níveis do jogo, se estiver perto do final, é um jogo muito curto, notei algumas falhas gráficas em alguns pontos, possivelmente indicando que se trata simplesmente de um bug. A versão de amiga do jogo tem um ritmo muito mais lento e melhor posicionamento de inimigos e armadilhas, e parece ser um jogo muito mais jogável, embora pelos relatos que eu vi ainda seja um jogo extremamente difícil. O prototipo do Super Nintendo carece de chefe final que está na versão de amiga, bem como nas sequências cinematográficas antes dos níveis. Esse prototipo não é uma conversão direta, o design dos níveis foi definitivamente alterado. Team Red foi um dos muitos jogos de ação plataforma planejados para ser lançados para o sistema 16-bits. O jogo estava em produção no estúdio de desenvolvimento no Reino Unido pela Michael Prozzi, e estava em desenvolvimento para os Super Nintendo, Mega Drive e Amiga. A versão para Mega Drive foi lançada nos Estados Unidos pela Collade, embora o jogo não tenha sido lançado para os Super Nintendo, por razões desconhecidas. Segundo o produtor do jogo, Stuart White, a versão de amiga estava em desenvolvimento, mas nunca foi finalizada. O jogo nunca foi lançado pela Macropose, porque o criador do jogo ficou sem dinheiro. O título provisório para este jogo foi chamado de Waldo. O jogo é um jogo de plataforma com um forte aspecto em ação. Existem quatro níveis no jogo, e cada nível tem um deles é dividido em três setores, posteriormente dividido em dois sub-setores. Isso significa que cada nível tem seis partes. Após cada setor, você recebe um password. No final de cada nível, há um chefe final. Este jogo é uma maratona, embora as principais coisas a serem coletadas sejam baterias, que aumentam a saúde de Team Red, as bolas de lata, que aumentam a quantidade de tiros que você pode disparar. Um aspecto irritante que as cápsulas laranja que contém power-ups podem ser tocadas antes dos power-ups possam ser coletados. Em locais apertados, isso pode exigir saltos complicados, se você precisar de mais um power-up. Team Red é um jogo bonito, com gráficos legais, embora simples. Não há muita variedade nos níveis, com apenas cinco ou seis tipos de inimigos por fase. Os gráficos dos níveis são bastante básicos, os gráficos são até coloridos e suaves, e teriam agradado quem jogasse na época. Porém, não há nada que se destaque um do outro jogo de plataforma da era 16-bits. Gostei muito da música desse jogo, mas depois de ouvir a mesma música por seis fases seguidas, ela cansa. Em particular, gostei da música do segundo nível, que começa bem alegre e depois fica bem maníaca. Ter mais variedade ajudaria o jogo a passar mais fácil, já que as mortes, o reinicio de níveis são galopantes. Os efeitos sonoros são bem genéricos. Quanto à jogabilidade, os controles funcionam bem. O jogo limita a quantidade de tiros que você pode disparar até reunir upgrades para aumentar sua capacidade, o que pode levar a um progresso bem mais lento. Os pulos são feitos sem dificuldade, mas se você atingir o teto durante o salto, poderá usar todo o seu impulso realista. Mas, francamente, é bem frustrante em algumas partes. Batman The Revenge of the Joker é um jogo daqueles completos que circulam desde os primórdios da internet, com pouco ou nenhuma informação sobre a sua origem, porque nunca foi lançado. Este jogo parece estar completo, embora rapidamente se torne evidente, motivo pelo qual provavelmente o jogo não foi lançado. Provavelmente, por ser bastante estranho, e sua contraparte 8-bits chega a ser quase uma versão 16-bits, meu Nintendinho fez um milagre neste game. O jogo é um run and gun com algumas seções de plataforma. A dificuldade é extrema e os designs dos níveis aqui é ruim e dificultam, o que poderia ter sido uma atualização digna do jogo para o NES original. A primeira fase começa com os inimigos que disparam contra você incansavelmente, bolas de espinhos que caem de partes invisíveis do teto, coisas inevitáveis. Obter atualizações da arma torna a vida ainda mais fácil, mas você ainda é forçado a enfrentar armadilhas escondidas. A pior parte está na parte final do nível, onde você enfrenta essas estátuas que disparam raios contra você para acertá-las. Primeiro, você precisa estar no modo de ataque, o que praticamente garante que você será atingido. Se você não tiver 4 pontos de vida, é morte na certa. O nível é muito curto, mas por causa dos perigos, demorei a passar e tive que tentar muitas vezes para passar da fase. Primeiro, gostaria de discutir os gráficos e os sons. Os efeitos sonoros são praticamente inexistentes, exceto pela sua arma e pelos ataques mortais dos inimigos. Falando nisso, os gritos de agonia quando você derrota o inimigo devem ser um dos sons da morte mais arrepiante de qualquer jogo. A música parece ter saída de um jogo de NES. Os gráficos não são terríveis, mas os estádios são muito sem graça. O sprite do Batman não é ruim, mas os inimigos carecem de detalhes. As batalhas contra os chefes são tediosas e não possuem estratégia para evitar danos, essencialmente forçando você a vencer o inimigo pela força bruta. O paro dos power-ups e das armas são praticamente inúteis, porque não permitem que você dispare mais de um tiro por vez. O botão de salto muitas vezes não responde, causando a morte em situações em que é necessário um salto rápido. Muitos dos obstáculos tiram muita energia. Os dois estágios de tiro que aparecem não oferecem nenhuma estratégia. Este jogo é muito difícil, principalmente devido às falhas do design da jogabilidade. Depois de jogar, parece bastante evidente porque este jogo não foi lançado. Uma coisa interessante de se notar sobre este jogo é que, na verdade, ele é um remake do jogo para o Nintendinho. A versão do NES é considerada um dos melhores jogos e mais impressionantes graficamente para o sistema de 8-bits. No geral, a versão de Nintendinho deste jogo é melhor em todos os aspectos que a versão inédita do Super Nintendo. Os controles são bastante responsíveis, mas a atualização de armas não prejudicou você. Até os gráficos são indiscutivelmente mais detalhados. Na versão de NES, a música é praticamente a mesma nos dois jogos. Firearm é um jogo baseado no multiverso da Malibu Comics. O jogo não chamou muita atenção na época. Ele teve uma prévia na edição de maio de 1994 da EGM dos Estados Unidos, onde descreveu como sendo uma demonstração de dois níveis e uma grande parte incompleta. Há uma tela de introdução que mostra o personagem Alec, em seguida uma cena problemática em dois carros. O jogo começa em um nível de esgoto, com três inimigos, ninjas, bandidos armados e drones aéreos. Alec possui várias armas, incluindo metralhadoras, mísseis teleguiados e bombas. A animação do personagem é realmente suave e parecem digitalizadas. A música é uma faixa única orientando uma guitarra que não parecia deslocada em outros jogos de super-heróis para o Super Nintendo. O segundo nível acontece em telhados, pode ser acessado pressionando o R. O aspecto de plataforma ainda não está programado, já que você pode correr pelos prédios, pular neste nível, faz com que você perca o controle do personagem e a tela role automaticamente bugando o jogo. Este prototipo do Bob's Word é um jogo da Hitec Expression, que foi baseado no desenho animado. A história é Bob que precisa limpar seu quarto e sonha acordado quando começa a limpar certas partes do seu quarto. O ciclo continua até Bob chegar ao estádio final, o que é seu armário mal-assombrado. Ao longo do jogo, Derek e Kelly lembram Bob de parar de sonhar acordado e terminar de limpar o seu quarto. Este jogo parece estar bem completo e é possível terminá-lo sem problemas. Porém, não é um jogo muito longo, pode ser vencido em menos de uma hora. Há uma divisão entre os níveis de plataforma e de tiro. A jogabilidade é simplista e voltada para crianças, mas eu acho que elas achariam este jogo um pouco frustrante. Existem cinco níveis do jogo. Cada nível representa uma das aventuras inspiradas na imaginação de Bob, que ele vive enquanto limpa seu quarto. Bob deve chegar em segurança e derrotar o chefe final de cada nível para prosseguir. Quanto mais pirulitos Bob coletar em fase, mais pontos Bob ganha. O medidor de saúde de Bob consiste em seis corações para passar com sucesso. Bob deve passar pelo menos com um coração restante. Bob pode derrotar os inimigos ao longo das fases atirando objetos neles e pode usar sua aranha para se segurar, escalar poços largos. A única voz do jogo todo é a do pai dele. Bob diz sim no jogo quando ele completa um nível e ai quando é atingido por um inimigo. Bob também grita caramba e também gadzooks, quando o chefe aparece no final de cada nível. Enquanto muitos jogos não lançados não conseguem ver a luz do dia, além de algumas capturas borradas em tela ou revistas antigas da época, Cool Skunk foi lançado nos Estados Unidos sob o nome de Punk Skunk. É um dos poucos jogos que manteve a distinção única por ter sido cancelado várias vezes antes de acabar sendo lançado para outra plataforma completamente diferente de qual começou. Ou seja, o jogo era para ter sido lançado para o Super Nintendo e acabou saindo para o Playstation 1 em 1996, sendo que o jogo era exclusivamente 2D na época, era muito estranho isso. Uma versão hackeada que desbloqueia o nível e torna o jogo jogável até o fim do Super Nintendo. O jogo também conta com traduções de fã para inglês. O game é um típico jogo de plataforma, pule na cabeça dos inimigos e acabe com eles até que chegue o final de cada fase. Em algumas fases é possível voar de paraquedas, esquiar na neve, escavar a areia. As fases são bem variadas, os gráficos são belíssimos e bem coloridos nas suas mais variadas fases. As músicas são bem animadas, nada de especial, mas cumprem seu papel, combinando com a proposta de cada fase. O Liskank é mais uma grata surpresa. Temos a oportunidade de apreciar sendo recomendado para todos os fãs de games de plataforma. Bom voindo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora clicar no sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fui!